De volta com o Morning Show na manhã dessa sexta-feira quente, hein? Então vamos lá, vamos jogar mais, vamos jogar mais, vamos ampliar a fervura, porque agora o tema é a polêmica do dia, o secretário especial da cultura do governo do presidente Bolsonaro, Roberto Alvim, fez um discurso que tá dando o que falar. Vamos, Vini, vamos abrir então a roda. É o assunto do momento, né? O assunto que tem mais repercutido aí essa fala do Roberto Alvim, que ontem participou também de uma live com o presidente Jair Bolsonaro, mas o que chamou a atenção foi esse pronunciamento, um vídeo de cerca de seis a sete minutos, onde seria, né, Silvio, pra anunciar ali o investimento de 20 milhões na cultura brasileira, ele que entrou em novembro, né? E esse valor, essa verba seria destinada a várias categorias, como ópera, por exemplo, mas o que chamou a atenção do vídeo foi a introdução, antes dele apresentar o projeto, onde ele aparece, a aparência, a estética, o tom de voz, a trilha sonora, todos esses elementos bastante assustadores e também relacionados ao nazismo. Então ele fala ali, por exemplo, Silvio, que recebeu um pedido do presidente Jair Bolsonaro, quando ele entrou no ministério, pra ter uma cultura que salvasse a juventude, que fosse baseada na pátria, que tivesse uma dinâmica enraizada em mitos fundantes, que seria o renascimento da arte no Brasil, uma cultura ligada à pátria, ao povo, à família, a Deus, ou seja, um discurso bastante nacionalista, bastante ufanista, bastante fundamentalista. E a gente vai mostrar um pouco agora, né? Vamos mostrar um trecho deste discurso do Roberto Alvim. E em um dos pontos desse trecho, ele acaba, Silvio, citando um discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Vamos ver. As virtudes da fé, da lealdade, do auto-sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Muito bem, Silvio, você percebe, primeiramente, primeiramente, que ao fundo deste pronunciamento, deste discurso do Roberto Alvim, toca um som de Richard Wagner, que era simplesmente um dos autores preferidos do Hitler. E um som que era tocado em campos de concentração nazistas. Quando eles estavam indo para o forno, os judeus estavam sendo exterminados, tocavam essas músicas. Agora vamos à comparação, com uma fala do Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Hitler, e que está dentro de uma biografia do Joseph Goebbels, que é do Peter Longerich. O que o líder nazista afirma, Silvio? A arte alemã da próxima década será heroica, será ferramente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional, com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. E o que diz o secretário de Cultura do Governo, Roberto Alvim? A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. Bom, mas aí o cara está dizendo que foi uma retórica, uma coincidência retórica, não tem Google. Pois é, vamos então... Não, piada à parte, porque o assunto é para lá de sério. Você entendeu? Não dá para passar a mão na cabeça, não dá para o governo, eu quero abrir a conversa já falando isso de cara, não dá para o governo passar a mão na cabeça de um sujeito que faz referência ao nazismo. Isso é crime, é um pra lá de horroroso. Mas eu vou deixar vocês falarem aqui, ao longo do nosso papo eu vou pontuando, porque ele também deu uma entrevista agora há pouco para uma rádio no Rio Grande do Sul, para a Rádio Gaúcha, na qual ele disse o seguinte, Vini, só rapidamente. Ele fala que houve uma infeliz coincidência retórica na frase, cuja forma é extremamente semelhante à frase original de Goebbels. Nós fizemos uma pesquisa sobre nacionalismo e arte, coincidência infeliz, eu não sabia a origem da frase, por isso que eu fiz a piada do Google, porque ele está dizendo que não sabia de quem era a frase. E aí também o Olavo de Carvalho, que é um guru do governo Bolsonaro, falou que no próprio Twitter se expressou, você vai mostrar, dizendo que ele não estava bem da cabeça. E ele respondeu também nessa entrevista, dizendo que ele vai provar para o mestre, ele chama o Olavo de Carvalho de mestre, que está bem da cabeça. Então devolvo a bola aí para vocês. Vamos lá. Pois é, se puder colocar para a gente aí os tweets, então, dessas reações, que despertou até o contraditório de pessoas que apoiam o Roberto Alvim, como o Olavo de Carvalho, que disse, é cedo para julgar, mas o Roberto Alvim talvez não esteja muito bem da cabeça. Veremos. O Josias Teófilo, que é um cineasta, que gravou, inclusive, aquele documentário do Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, diz o seguinte, há um bom tempo falo com o Alvim sobre os erros que tem cometido. Eu critiquei o que ele falou da Fernanda Montenegro, liguei para ele diversas vezes para tentar dissuadí-lo de seu projeto, não quero assumir o lugar dele, não tenho alguém para indicar no lugar. E o Josias Teófilo também questionando toda essa atuação do Roberto Alvim. A fala também foi criticada pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que disse que o secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável, o governo brasileiro deveria afastá-lo urgentemente do cargo. E a Confederação Israelita também se manifestou agora há pouco, pedindo a imediata saída do Roberto Alvim. Paulinha, você está acompanhando mais trechos dessa entrevista que eu citei agora há pouco, é isso? Pois é, eu estou acompanhando as atualizações da Kelly Matos aqui, e ela diz o seguinte, que na fala do Alvim, O presidente Bolsonaro me procurou hoje de manhã, eu li para ele e falei sobre a coincidência retórica. Eu vejo clara a necessidade de que eu me explique, mas, por outro lado, a vinculação com campos de extermínio é produto de má intencionalidade ou analfabetismo funcional. Segue aqui no relato da Kelly. O presidente Bolsonaro entendeu que não houve má intenção e que o programa Prêmio Nacional das Artes não pode ser diminuído por conta da polêmica. Olha só, o Adrides vai falar agora, o Adrides... A música, né, gente? A música não dá. A música ao fundo, pois é. O Adrides vai comentar agora, só passando a palavra para você, com um tweet, esse é mestre, hein? Guilherme Fius acabou de colocar. Ele diz assim, ó, Gêbios, o gênio do mal manda um recado do além aos seus fãs. Nem eu mesmo me citaria hoje em dia. Fiz propaganda enganosa do paraíso, não do inferno. Sou mal, mas não sou trouxa. Vai lá. Claro que o Gêbios não citaria a si mesmo, porque ele é visto como a personificação do mal. Eu acho que o presidente Bolsonaro, quando está endossando esse tipo de coisa, ele não sabe exatamente, não tem uma percepção e visão histórica de quem foi Joseph Gêbios dentro do nazismo. Joseph Gêbios foi o ministro da propaganda do terceiro Reich nazista de Adolf Hitler, foi o que implementou todos os princípios racialistas, racistas, foi o que implementou todo o esquema para matar mais de seis milhões de judeus, o tipo de discurso reacionário. A gente pode até achar que discurso que legitima família, Deus, pátria, nação, é normal. Mas é lógico que existe aí, no fundo desse discurso do Gêbios, uma má intenção de estabelecer um princípio bom para disfarçar o seu grande mal. A gente já falou várias vezes aqui que o mal se transveste sempre que o bem é o caso do Gêbios. Quando o ministro faz uma citação praticamente literal e coloca uma trilha sonora de Richard Wagner, que era um autor, um grande autor, um grande compositor, mas um homem antissemita, preferido do Hitler, que servia de trilha sonora para o extermínio de judeus dentro dos campos de concentração, ninguém pode dizer em sã consciência de que isso foi uma absoluta coincidência. Só uma pessoa, ou muito ignorante, que eu imagino que seja o caso, infelizmente, do presidente que não sabe um pouco de história, nem de musical, nem de história do nazismo, ou de alguém muito mal intencionado, ou de alguém que é, a minha percepção, que está completamente enlouquecido. O ministro, o secretário Alvim, está completamente louco. Ninguém em sã consciência, mesmo que seja um mau caráter, uma pessoa má, vai colocar uma trilha sonora de Wagner que era feita ao nazismo ou vai citar quase que literalmente, por engano, Joseph Goebbels e fazer uma coisa tão ostensivamente, parece que de apoio subliminar ao nazismo. Não há possibilidade mínima de ter uma coincidência nisso. A gente já falou sobre o Roberto Alvim aqui, ele realmente foi uma pessoa perseguida pela esquerda, abandonada, teve os direitos da sua obra, caçados, foi abandonado por alunos, por amigos, porque se transformou em conservador. Mas é bom salientar, o conservadorismo não tem nada a ver com o nazismo. Conservadorismo é lá de Edmund Burke, de Rosa Scruton, que preserva valores realmente sacrosantos de família, de comunidade, de religião, de nação, mas não tem nada a ver com o nazismo, que foi um regime absolutamente monstruoso. O nazismo é um regime extremista, assim como é um regime extremista, o regime soviético. Eu gostaria realmente que a suástica nazista tivesse um grande peso, como tem, como deveria ter a foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo, que também matou milhões de pessoas e ainda é encampado até hoje pelas hostes progressistas brasileiras. Isso é bom notar também, né? E gostaria realmente que a fala do secretário fosse não só rechaçada, como ele teria que ser demitido. Eu acho que o presidente está mal assessorado, mal informado. O que a gente viu nesse vídeo é uma coisa subrepetitivamente, ostensivamente, aliás, monstruosa. Eu concordo contigo, tanto que eu abri a notícia aqui, meu comentário falando que não dá para o governo passar a mão na cabeça de um sujeito desse, ainda mais estou acompanhando outras frases que ele deu agora nessa entrevista a uma rádio no Rio Grande do Sul, o site Antagonista também está reproduzindo aqui. Olha a frase dele, se eu soubesse que era de Goebbels, não teria usado. Nós estamos investigando quem foi e qual foi a origem de tudo isso. Foi uma casca de banana. Ou seja, agora ele já está querendo dizer o que ele está dizendo. Eu entendo que não foi ele. Ele está dizendo que ele leu, simplesmente leu. Houve uma coincidência por conta dessa frase. Essa frase, como eu já afirmei, eu não sabia a origem. A frase não tem nenhuma associação ao ideário nazista. Eu vou provar para o professor Olavo, que é meu mestre, que eu estou bem da cabeça. Então eu volto no meu comentário anterior aí. Então a pessoa que escreveu o discurso tem que ser demitida. Olha, não tem chance. Quem fez isso? Alguém tirou ele em algum lugar? Não tem. Ele tem que saber do que ele está falando. Não, presta atenção. Ainda mais que nós estamos falando de uma coisa que é criminosa. Se alguém escreve para você... Você falou extremista, mas a palavra é criminosa. Se alguém escreve para você, falando em pátria... São as maiores tragédias da nossa história, da história da humanidade. Vamos botar a bola no chão. Se alguém escreve para você, estou dizendo, se alguém escreveu esse discurso para ele, com uma citação de Goebbels, falando de pátria, nação, família e religião, ele não teria jeito de saber. É temerário ele não saber esse tipo de coisa. E se alguém colocou, inadvertidamente, sem que ele soubesse, uma trilha sonora de Wagner, que é o autor preferido de Hitler, do nazismo, que foi a trilha dos terminos judeus, pode ser que alguém tenha sido mal intencionado. A gente nunca vai saber ao certo. O que tem de concreto e absoluto é o vídeo dele em si é execrável pela referência a um texto de um monstro, que foi o Joseph Goebbels, e a trilha sonora que se coaduna, que se coordena com o texto nazista. Ou seja, é uma estética nazista. É uma estética nazifascista que foi um regime monstruoso que matou, volta a dizer, milhões de pessoas, matou só de judeus seis milhões. Esse foi o regime mais bárbaro da história da humanidade. Isso é inaceitável. Se existe uma falha de comunicação tão grande do governo, pelo amor de Deus, existe um problema muito grande na comunicação desse governo. Gigantesco. É, mas tá parecendo também que estão querendo criar aí um bote expiatório, né? Pode ser. Pra poder passar um pano aí pro Alvinho. Pode ser. É o seguinte, né? A partir do momento, porque ele fala dessa conversa que ele teve com o Bolsonaro, onde ele colocou os pontos dele. O Adriles falou da questão da ignorância ali do Bolsonaro, de não saber de fato, né? O que pode estar colocado ali. Mas a partir do momento que ele toma conhecimento dessas informações, eu acho que ele não demitir o Alvinho, como é um pedido do Rodrigo Maia, seria um endosso à fala e um endosso ao que foi colocado ali naquele vídeo. Mas espera aí, olha só. São quase onze horas da manhã. Isso aí aconteceu ontem. Ontem. Correto? Sim. Então, já não era tempo dele saber, então, qual foi o auxiliar dele que redigiu aquilo? Ou não? Se ele tá dizendo que foi uma casca de banana, já não deu tempo dele descobrir, então, quem foi que escreveu pra ele? O que vocês acham? Por isso que parece que estão criando aí um laranja pra poder receber essa curva. Demorou muito tempo, né? Fala, você muito claramente sabe quem é essa pessoa, não? Ou seja, é simples, né? É simples dedução. Deixa eu só fazer um apontamento aqui, porque a nossa audiência tá subindo no nosso canal no YouTube e também tem a audiência rotativa do rádio. Então, tem muita gente que tá chegando agora. Eu acho que vale repetir a fala do Alvinho. Vamos lá? Vamos mostrar de novo um trecho da fala da fala do Alvinho. É isso, Adriles. As virtudes da fé, da lealdade, do auto-sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância à harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza. Assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo ou então não será nada. Diga, Vini. Nós temos mais duas atualizações aqui dessa entrevista que ele está concedendo para a Rádio Gaúcha pelo Twitter da Kelly Matos, repórter aí da emissora. Abre aspas então para Roberto Alvim. Até um ditador sanguinário pode ter uma frase correta. A frase, não a do Goebbels, a minha frase é absolutamente correta. O meu Deus é o mesmo Deus que o dos judeus. Eu peço humildemente perdão às pessoas que se sentiram com toda razão ofendidas por isso. Houve uma coincidência retórica sem o conhecimento da origem da frase. As ideias da frase não têm a ver com perseguição ao povo judeu. E ele pede perdão, né? Não cola. Não insiste na coincidência. É impossível qualquer tipo de coincidência retórica. Podia até colocar uma coisa no fundo. Ele quase caiu da cadeira agora, olha só. Cada uma, né, Vini? Podia até haver uma coincidência o cara colocar no Google uma frase sobre nação, família, religião, pátria, mas a trilha sonora do Wagner que se coaduna ao discurso de citação explícita. O Goebbels não cola. Ou o ministro está louco, ou o ministro, vamos ser bastante sinceros, e um louco no poder pode principiar um problema sério por questões óbvias ou alguém agiu de muito má-fé estabeleceu esse tipo de estética e orientou nesse sentido. Agora, como vocês bem disseram, se houvesse alguém, já era para ter aparecido há muito tempo.